Bem, eu vou falar sobre exame neurológico e pra mim uma das coisas mais mistificadas durante a faculdade é sobre como fazer exame neurológico. É curioso, porque eu passei por isso também, é que você quando aprende semiologia é um grau de complexidade tão grande que afasta grande parte dos alunos. A primeira coisa que eles fazem é não vou fazer isso. Ah, é muito difícil, é muito complexo, geralmente a gente aprende, é importante a gente aprenda assim, fica 30, 40 minutos fazendo exame neurológico no paciente e eu sempre notei que havia uma dissociação, o que você aprende durante a semiologia propedeutica neurológica e o que você vê na prática os neurologistas e neurocirurgiões fazendo aquele exame que parece ser 30, 40 minutos o especialista faz em 5 minutos, né? E não é à toa, é correto fazer isso, né? Eu vou colocar alguns links de referências neurológicas que eles chamam 5 minutes do exame neurológico. Então é possível fazer o exame neurológico completo em 5 minutos. O que eu digo completo é o que é necessário, né? Existe a parte acadêmica que você tem que aprender, cada reflexo, mas existe um momento prático, né? O objetivo de um neurocirurgião, um neurologista, examinar um paciente é ajudar ou colher informações que vão ajudar no diagnóstico do paciente. Você não examina ninguém para dizer, eu sei fazer o exame físico completo, né? E eu basicamente divido em 5 etapas, né? O meu exame neurológico, as funções superiores, a função cognitiva, a parte motricidade, reflexo, a parte sensibilidade, nervos cranianos e equilíbrio e marcha. 5 etapas do seu exame neurológico, que são feitos de forma rápida. Por que são feitos de forma rápida? Porque você já colheu a história. Você sabe o que o seu paciente tem de queixa principal e o que você vai buscar no exame neurológico. O exame neurológico, de um modo geral, ele é feito de forma direcionada. É muito raro alguém em sã consciência, que está conversando, que está com as funções superiores, ela não notar que o braço dela está mais fraco. Que os objetos caem no referência para você no exame neurológico. É muito raro o paciente dizer isso e não reclamar nada da visão e você encontrar uma alteração grande no seu exame do par craniano. Então, assim, o paciente informa. O paciente sabe o que ele está sentindo e o seu exame neurológico é para confirmar isso, né? O seu exame neurológico não é feito às cegas sem saber a história do paciente. Então, não complique o seu exame neurológico. Faça o seu exame neurológico de forma lógica ou objetiva. Muita gente deixa de fazer o exame neurológico por ter medo ou achar complexo demais. E o exame neurológico é um dos exames mais simples. Para mim é muito mais difícil você sem saber, ao certo, uma queixa que um paciente pode ter, escutar uma bulha, um sopro, uma alteração na bulha, um sopro, um prolapso de válvula. É muito mais complexo. Então, o exame neurológico é um exame que ele faz sentido. Dificilmente ou raríssimas vezes, você vai fazer o exame completo e vai achar uma informação no exame completo que o paciente não te referiu e que vai alterar. Então, assim, faça o seu exame de forma sistemática, objetiva. Veja os links que eu estou colocando abaixo na invenção de julho. Isso é uma coisa óbvia. Toda a literatura neurológica, neurocirúrgica, está cheia de relatos e de exames propedeutica neurológica em 5 minutos. Estou colocando os vídeos no YouTube também. E faça a sua sistemática. Eu falei como eu faço. Não significa que a mais correta é a única que pode ser feita. Tem o modelo americano de exame neurológico, francês, eles colocam a ordem um pouquinho diferente. O que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é que é possível fazer o exame neurológico simples em menos de 5 minutos. O exame neurológico, ele vem depois da anamnese, então ele é um exame sim direcionado para a queixa dos pacientes. Ele não necessita ter um grau de complexidade que você vá buscar qualquer informação dele. Ele é direcionado. Faça o exame simples em todos os pacientes. Isso é o mais importante de forma direcionada. E saiba as armas propedeuticas que você tem acesso. E como cada informação daquilo vai ajudar no seu diagnóstico. Esse é o objetivo do exame neurológico. Obrigado.